No mês de Natal da Centauro Games tem cupom de frete grátis exclusivo do canal. É só digitar DUBLANDO COISAS na hora de fechar qualquer compra. Mas corre aproveitar que o cupom é válido só para os 50 primeiros que usarem. Partiu garantir seu novo console, jogos e acessórios? Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas Almeida, DUBLANDO COISAS, começando a terceira rodada de Comente e Digas, honesto, com rosto e aqui vale qualquer tipo de voz. Se você ainda não viu os outros dois volumes, rolou até gemidão. Clica no card que tá aparecendo aqui pra você ver os outros comentários. Vamos seguir agora e se você quiser aparecer, vê até o fim do vídeo. E agora vamos nessa! Vou te guiar pela masmorra. Com... GPS. Não é possível que você seja Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Alguém por favor me explica esse meme, o Zabuza tá fazendo muito sucesso ultimamente na internet, eu não sei porquê. Oh, querido, o único vermelho que eu quero ver é o seu sangue banhado nesse maldito chão! Comente frase em seguida de sua diga que ela pode não ser narrada por essa voz super kawaii! Ô YouTube, não me enviou notificação? É verdade, mano, mesmo ativando o sininho ele não envia pra ninguém, então fica ligado que tem vídeo toda terça e sexta às 19h30, então nesse horário entra no Dublando Coisas! Está tudo bem, porque eu estou aqui! Onde é que eu tô, hein? Será que eu tô em Alagoinha? Cuidado porque eu moido! É assim que é fofo? Pikachu, faz um favor, engole essa pedra do trovão e evolui! As batatas um dia dominarão o mundo. Se uma pessoa com Parkinson der um vacilo, ele é um tremendo vacilão? Foi mal! Meu Jim do rodopio e da inutilidade, abrigue-se dentro de mim! Jim Fidetius Rispiner! Ha! O rato roeu o miojo do rei de Roma, porque ele é um mi nojento que come miojo de reis de Roma, mas só tem um rei de Roma, então ele é falso e morreu! Eu sou uma princesa muito linda! Alguém viu o cuspidão que eu dei no último vídeo de comento e diga? Muito legal, beleza? Vale com... Vale com... A sigla desse canal é DC, então você não gosta da Marvel? Eu nunca fiz isso... A DC é melhor que a Marvel! Você tá afim de ter um tempo ruim? Eeeeee... Sibad, se inscreva no canal do Sibad, inscreve Sibad! Você chegou ao seu destino, agora escolha outro destino! Que tal a sua morte? Se os filmes são por nós, quem é contra nós? Fui mordido, mas eu sou bonitão! Fui mordido, mas eu sou bonitão! Ah! Chapéu, sapatos ou roupas usadas, quem tem? Meu guarda-roupa! A águia segue a picanha quando o feijão fica pronto! You know nothing, Lucas Almeida! You bet don't! You bet don't do! You bet don't do! Vamos ao distrito sexual! Perdi todo o meu tempo nesse vídeo, esperando a minha frase ser dublada! Agora já pode fechar! Se você também quer aparecer nesse comente e diga de gosto, é só você comentar a diga seguido de sua frase aqui embaixo e equivale qualquer tipo de tamanho de frase de voz! Então seja criativo e nos vemos no próximo vídeo! Se você ainda não deixou o like, agora é hora! Lembra de se inscrever e ativar as notificações do canal! São vídeos todas as terças e sextas Aos 19h30 E lives aos domingos 20h Aqui pelo Youtube e também lá pela Twitch Às vezes tem live exclusiva lá na Twitch Então segue lá também Muito obrigado por tudo Aqui foi a Voz Super Maneira E esse é o Tablando Trecos